Oi meus amores, tudo bem gente? Hoje não é um tutorial de maquiagem, hoje não é falo nada de falo de cabelo Hoje eu vou falar pra vocês o que eu carrego dentro da minha bolsa Não é nada demais, mas eu acho legal fazer um vídeo mostrando porque assim toda mulher tem curiosidade pra saber o que a outra mulher tem dentro da bolsa Eu tenho certeza disso, porque eu tenho curiosidade, eu sempre tive, sempre tive E eu acho que vocês também tem Então gente, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês, o que eu levo Essa minha bolsa aqui é de couro da Arezzo, eu comprei quando eu trabalhava lá Na promoção é lógico, porque ela custa 500 reais Eu vou deixar o link da loja lá no blog pra vocês, daqui de São Carlos, pra vocês verem todos os produtos que tem É uma coisa mais linda que a outra Bolsa nem se fala Eu ficava louca, alucinada lá Então gente, começamos Eu sempre levo minha agendinha dentro da minha bolsa Mas Eu não tô deixando por causa que eu tô trabalhando muito aqui em casa Então eu fico usando ela, por causa que ela é a minha agenda do blog, das anotações Pra fazer vídeo pro blog e todas essas coisas, tá? Eu deixo aqui O meu crochê Que é um... faz tempo que eu tô enrolando pra fazer isso aqui, minha mãe já tá mexendo Eu vou fazer um outro cachecol, pra quem conhece sabe que eu amo cachecol, gente Amo demais Então... Assim, agora eu tava fazendo esse, mas eu parei Quando eu terminar eu mostro pra vocês Essa lã é super macia Então... Eu adoro fazer crochê Tá até a agulha aqui E é rosa Deixo esse lenço de limpeza Da Neutrodina Que é muito bom Que qualquer coisa, às vezes, me dá uma loucura Eu quero tirar maquiagem E eu preciso tirar maquiagem pra mim, se eu que vem Aí eu tenho esse aqui na minha bolsa Deixo uma escovinha de cabelo Um creme pras mãos Esse daqui é o... Da Vitória Secrets É muito cheiroso, gente Eu adoro esse creme Tá até acabando já Aí, tá Demais Também tenho um protetor da Sandal Porque tem que ficar replocando Deixo a minha necessaire Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo Do que eu levo na minha necessaire Que são coisas, assim Que vocês também devem levar, né? Pó Base Corretivo Lápis de olho Patom Essas coisas Olha que linda Essa necessaire, gente Linda É da Vitória Secrets Eu adoro E minha carteira Tá? Essa minha carteira também é na Rezo Maravilhosa Tem várias carteiras lindas lá, gente Pra quem é daqui de São Carlos Corre lá Porque tá na promoção E tem coisas maravilhosas Bom, gente É isso que eu carrego na minha bolsa Não tem nada de mais Então É A necessaire Eu vou guardando aqui de volta agora A necessaire A carteira O meu crochê Que eu não fico sem Eu levo, gente Porque assim, ó Que nem se eu tô no carro Ai, vou pra um lugar longe Que demora um tempo Já tá na minha bolsa Sabe? Aí eu tenho o que fazer Eu vou fazer o crochê Então o creme O protetor O leite de limpeza E claro O celular O celular Que anda na mão sempre, né? Mas agora Com o blog Então é isso, meus amores Espero que tenham gostado Desse vídeo rapidinho Só mostrando Que eu levo mesmo Na minha bolsa Que não vai dar demais Eu espero muito Que vocês tenham gostado E é isso Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Porque vocês vão receber Todos os vídeos Em primeira mão Isso é muito legal Não se esquece Diz que Querem gostar Pra mim Se você gostou Desse vídeo Se você gostou Desse tipo de vídeo Diferente Pra não ficar só Peraí Preciso de apontador Sua mãe pegou aquele dia Eu não sei onde ela colocou De onde? Lembra? Pra fazer seu bolo Eu não sei onde ela colocou Aqui? Vê se tava na gavetala da cozinha Não tá também aqui Aí não tá Vê se tá na gavetala da cozinha Mas também não tá Então não tem Tá bem? Fecha a porta E compartilha o vídeo Com suas amigas Com seus familiares Tá bom, gente? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau